Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou preparar a noite do hambúrguer e vou tentar fazer uma maionese caseira, que eu nunca fiz na vida, se der errado a gente usa a maionese normal mesmo, mas vou filmar pra vocês fazendo a minha primeira vez, se eu conseguir vocês vão conseguir também. Então já deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Bom, então pro nosso hambúrguer vai ser um hambúrguer maravilhoso, vai ter de tudo um pouco, se fosse pra poder comprar em algum restaurante eu acho que seria o cheese bacon com ovo. É, eu acho que é isso. Então aqui temos pano hambúrguer, tomate, alface, o hambúrguer a gente já comprou pronto, é um hambúrguer artesanal, coloca queijo aqui e também tem um pouquinho de bacon, é sensacional esse hambúrguer, mas eu indico vocês fazerem também, se você não conseguir achar assim pronto, aí você compra a carne moída e você mesmo faz o blend, sabe? Fica sensacional, a gente já fez várias vezes, mas como tinha esse aqui aqui em casa e facilita muito e é maravilhoso, então a gente vai usar ele. Vamos precisar de ovos, queijo, bacon em fatias assim ó, e aqui também temos salsinha e cebolinha, que vou usar na nossa maionese, vou fazer uma maionese verde. Agora vamos começar primeiro com a nossa maionese, depois a gente vai pra batata, que eu vou descascar a batata, não comprei ela pronta, eu que vou preparar. Depois a gente vai fritar o bacon, o hambúrguer, que é mais rápido. Bom, eu peguei essa receita da maionese no canal do Under Chef e uma dica que ele deu é você colocar os ingredientes até tampar a hélice do liquidificador. Se você coloca menos, por exemplo, um ovo só, ela vai ficar embaixo, então ela não vai bater e a unha não dá a consistência da maionese. Então a gente vai precisar de três ovos inteiros e uma gema, agora a gente coloca o sal e vamos deixar bater até criar aquelas bolinhas de ar. Bom, ó, já bati, ficou até um pouco mais claro, aqui tem bastante bolinhas de ar e agora a gente vem com o último passo, que é adicionar o óleo até dar o ponto. Bruna, qual é o ponto? O ponto que você começa a escutar o barulho bem, que é onde começou a engrossar. Essa é a base da maionese, aí se você vai querer a maionese com azeitona, maionese verde, você vai acrescentar depois que a maionese estiver pronta. Ó, quando ela parar de bater, ó, fica assim, aí tá pronta. Gente, olha isso, eu estou chocada, ficou parecendo o rel, nossa, que emoção. Minha primeira maionese feita em casa, estou chocada que deu certo. Agora eu vou acrescentar a salsinha e a cebolinha, porque eu quero a maionese verde. Se você quiser fazer de azeitona preta, é só você acrescentar e bater agora. Pronto, ó, aqui tá minha salsinha e cebolinha, a quantidade eu coloquei meio no molho. Se vai ficar muito ou pouco, a gente vai descobrir agora. Agora é só bater. E ficou pronto! Provei aqui, ficou muito gostosa, não ficou com goto de ovo. Não é a melhor maionese verde que eu já comi na vida, mas muito gostosa. Ainda mais a primeira vez que eu fiz, ficou sensacional. Agora eu vou colocar no potinho, colocar na geladeira. Bom, agora o próximo passo, eu vou descascar aqui as minhas batatas e vou cortar meio rústica assim, sabe? Eu tô sem o descascador, eu não gosto de descascar com a faca, porque eu não tô com a metade da carne. E aí Eu tô sem o descascador, eu não gosto de descascar aqui as minhas batatas e vou cortar meio rústica assim, sabe? Eu tô sem o descascador, eu tô sem o descascador, eu tô sem o descascador, eu tô sem o descascador. Pronto, já piquei as batatas. Então agora eu vou temperar com sal, pimenta do reino, é opcional, tá? Você tempera a sua batata do jeito que você gostar. Vou jogar páprica também e vou usar uns raminhos de tomilho. E agora pra finalizar o azeite. E prontinho, agora eu vou levar pro forno até elas ficarem douradinhas. Enquanto a nossa batata tá no forno, já lavei e piquei o alface e o tomate. Agora eu vou picar aqui a cebola, que eu vou fazer uma cebola caramelizada pra colocar também. Bom, então vamos lá. Nossa batata já tá quase pronta. Então agora a gente vai começar a preparar o nosso hambúrguer. Primeiro passo, a gente vai dar uma douradinha, deixar ele mais crocante aqui na parte de dentro. Vou colocar aqui a manteiga. Agora que a manteiga derreteu, a gente vem e coloca o nosso pão. Bom, então agora a gente vai fritar o nosso bacon. Bom, e agora a gente vai fritar o nosso hambúrguer. Bom, ó, pro hambúrguer do Vinícius, eu já vou colocar o queijo, porque ele gosta de hambúrguer mal passado. Eu gosto do meu torrano. Vou colocar o queijo ali em cima. Bom, e agora por último, vamos fritar o nosso ovo. Bom, agora pra finalizar a nossa cebola. Então eu vou colocar um pouquinho de sal, açúcar. Bom, e agora eu vou jogar um pouquinho de shoyu. Mas pode jogar molho inglês também. Bom, então agora vamos para a nossa montagem. Começar aqui, ó, com a maionese. Agora a gente vem com o hambúrguer e o queijo. O bacon. Agora a cebola caramelizada. Calma que eu fiz errado. Peraí. Vamos tirar esse bacon aqui e colocar o ovo primeiro. O do Vinícius, ele gosta com gema mole também. Totalmente oposto do meu. A gente vem aqui, ó, com o bacon. Agora. Por último. O alface. Vou colocar mais um pouquinho de maionese nessa banda. Prontinho. Gente, olha esta batata. Que maravilhosa. No forno. Só levou um pouquinho de azeite. Ó o ser humano já pegando, já. Ó os nossos hambúrgueres. Tá muito gigante. Um x-tudo. Olha isso. Ficou maravilhoso. O molhinho ficou maravilhoso. Muito, muito, muito gostoso. Então agora, bora provar. Senhor Vinícius, como vocês sabem, né? Come com garfo e faca. Mas vou ter que partir o meu também, porque... Ih, tá de começo a desmontar. Nossa, esse bacon maravilhoso. Ó. O dele não ficou tão cru. Então provavelmente o meu ficou perfeito. Do jeito que eu gosto. Olha o meu, que é a mesma coisa que do Vinícius, né? Mas olha isso. E aí, amor? Perfeito. Maravichoso. Não tem como, né? Dá ruim. E a maionese? Pera, ele tá com a boca cheia. A maionese... O lanche tá top. É que o lanche tá bem montadinho e tal. É que a Bruna sabe cortar. Você viu, né? Mas a maionese tá top da galáxia. Pra quem é da região de Campinas sabe. Tem uma maionese muito famosa, que é a do lanchão. Mano, fala assim, não tá igual. E tá igual o lanchão raiz. Porque depois os caras foi... Virou franquia. Aí os caras começaram a usar uns produtos mais bicheirinha. Eu falo porque minha mãe trabalhou no lanchão. Tá igual a maionese do lanchão raiz, mano. Eu esqueci de falar pra vocês. Eu coloquei um pouquinho de azeitona verde. Coloquei três azeitonas e coloquei pra bater. Nossa, mas tá bom do lanchão. Ficou boa, né? Boa! Arrasei, amor! Opa! A batata também ficou muito boa. No forno, não vai gordura. Não, não. A Bruna, vou falar pra você. O negócio tá... Essa quarentena aí, tá vendo? Deus faz as coisas. Já vou abrir um restaurante, já falei. Hoje eu acredito que dá pra fazer qualquer coisa em casa. Uhum! Antes você falava pra mim, é, não fica igual não, é meia boca. Muito bom. Arrasei. Nem eu esperar porque tá muito bom assim. Acabou-se. Eu não comi tudo o hambúrguer não, tá, gente? Falei, meu Deus, Bruce, como aquele lanche todo? Eu comi quase tudo. Mas eu comi a parte dela. Ele comi a minha parte. Aí, ó, guardei o resto da maionese aqui. E outra dica. A maionese, essa daqui que você faz com o ovo, assim, dura só até dois dias na geladeira, tá? Lá, pelo menos, no lanchão, onde o Vinícius falou que a maionese ficou igual, igual que nem, eles guardam até dois dias. Porque como é o cru, estraga muito rápido. Faz só o que você vai comer. Passou um dia, dois dias, já joga fora. Faz de novo depois, é rapidinho. Verdade. Melhor jogar fora do que acontecer algo pior, entendeu? Dá uma dor de barriga ou algo muito pior que dor de barriga. E pode ter certeza. Pode até pesquisar no YouTube. A maionese Helmus, a maionese que você compra na sua casa, ela é feita desse jeito. Só que aí, quando eles vão no potinho, eles colocam um monte de conservante, um monte de química. Então você tá comendo um trem natural. É. É igual, ficou igualzinha, gente. Igualzinha. Quando eu bati, sem acrescentar a salsinha, a cebolinha, ficou com um cheiro muito forte de ovo. Falei, mano, quero ver como que não vai comer. Mas no gosto, fica zero gosto de ovo, né, amor? Muito bom. E eu tenho um problema, ó. Eu gosto de dar uma tchutchada na maionese, ó. Tô limpando aqui, sobrou. E eu gosto de fazer um fio de ketchup em cada... Batata. Não, o Vinícius, ele come ketchup com batata, ketchup com... Olha quem não faz isso. Um fiozinho em cada batatinha, fica top. Agora ele economizou, mas vocês não viram como que ele faz. Eu não consigo comer muito assim, não. Eu pego só uma molhadinha, assim, e como. E a salsinha ficou... Então é isso. Já vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês fizerem, ou fizer a maionese também, me marca lá no Instagram, tá bom? E me conta o que vocês acharam. Então não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.